Olha que coisa linda, você vai lá, faz a tatuagem Obviamente tem que ser com alguém que fez o curso de tatuagem.com.br Você manda pro meu canal, que é o maior canal de tatuagem do universo Junta, irmão, então larga o dedo no like Bom, eu não sei qual é o número do quadro, porque né Toda semana eu tô tentando vir reagir as tatuagens de vocês As tatuagens dos inscritos maravilhosos desse nosso canal Então eu vou botar a hashtag 13, tá? Finge que é o 13, nem sei qual é Então se você não tá ligado ainda, estamos aqui ó No Discord XSales, que inclusive é igual em todas as redes Você faz sua tatuagem, cai no Discord, manda tatu, pum Tô aqui reagindo Então inclusive se quiserem mais vídeos, larga a mão no like pra eu saber Então a primeira tatuagem de hoje, vamos reagir ao Ali Minha primeira tatu Primeira? Caraca, parece ser grande, velho Na moral, você que acha que vai doer Não faça sua tatuagem de primeira grande, porque vai doer Caraca, maluco, que trabalho lindo Mano, olha o jeito que o rosto tá parecendo mole, emborrachado, um pano, um tecido Caraca, maluco Se essa tatuagem ficasse um pouco mais bonita, parece... Mano, olha que viagem, ele tá com uma máscara, que é o rosto Mas por baixo ele tá com uma máscara, que é a máscara do Dodiban E por baixo da máscara tá o rosto dele Mas se debaixo do rosto dele tá outra máscara O cara fez a roupa também, muito bem feita E também fez as notas Cara, que trabalho sensacional, de verdade, velho Todos os trabalhos aqui foram os melhores que eu já vi Vejo até uma similaridade aqui Mas o meu, né? Próximo É vídeo, o cara botou o bagulho, mas não deu o play, né? Vamos ver no vídeo Cara, ficou muito legal De verdade, de verdade, mano Ficou muito bom Muito bom Esse maluco aí fez o curso de tatu três vezes Fez, pum, acabou, fez gabaritou, fez de novo Três diploma na parede Olha só Caraca, na moral Parabéns, velho Próximo Próxima tatuagem é do... Que porra é essa? E que, pa, que A tatuagem não é minha Mas tô começando há um ano como tatuador E não sei se é porque Eu tô assistindo muito ao Salles Que agora eu tô crítico na tatuagem dos meus brothers Alguém mais experiente Eu não gostei dessa boca Ficou parecendo que o Jesus chupou um limão Rapaziada, sempre Não é sempre, não Mas já repararam que as estátuas sempre tem uma boca Estranha Ou tá chupando limão Ou tá sentindo tesão Ou tá limpando o umbigo Sempre fica a cara assim, ó Amor, você tá sem calça, amor? É porque eles queriam ver a tatuagem da minha pés Sim, a boca deu uma encostadinha ali no cantinho do limão Mas a tatuagem no contexto inteiro ficou legal Inclusive o colar de peito que ele tá usando, né? É um colar, vai ter que ser uma pérola É um belo de um mamilos Cabelo também ficou legal A coroa de espinho podia ter dado uma melhorada Inclusive, ó Tatuadores, pare com essa porra Começa a tatuagem bonitinha aqui, ó Bonitão Bonitão Chega na parte de cima Que a parte tá acabando Aí caga logo Não, mano Faz um fundo bonitinho Faz um negocinho com calma Calma Tenha calma, porra Fica calmo Próxima tatuagem do Léo DJ Meteu o Wing Angs no pescoço, cara É Pescoço, gente É um lugar muito delicado É muito difícil de tatuar, tá? É uma pele muito sensível É uma pele muito molinha Qualquer respiração cliente dá mexe Então procure um bom tatuador Não que a tatuagem tenha ficado feia Mas ela deu uma curvatura Cara, é uma tatuagem muito difícil de fazer, tá? Muito difícil Inclusive O que mais Ela tá bonita Mas o que mais me incomoda é isso aqui Olha Olha a distância que tá daqui pra cá Olha essa distância que tá daqui pra cá E a distância que tá daqui pra cá Tá vendo que a distância aqui Tinha que ser um pouco maior Pra poder bater as informações Mas ok, né? Por quê? Porque o Wing Ang Ang Tem que equilibrar, irmão Tem que equilibrar Próxima tatuagem da Cris Minha primeira tatu Mas meu Deus Todo mundo tá fazendo tatuagem gigantesca de primeira Só eu que sou Yagi E já fiz só tatuagem pequenininha Porque eu não tava aguentando a dor Mas ok Vamos ver o Kratos Kratos Klayton Ó, botou ali a Calçadão de Ipanema Representar Rio de Janeiro, né? Nem a Calçadão de Ipanema Tá ligado? A Calçadão nem que tá falando Mentira É o Coliseu Roma Alguma coisa assim Isso foi um tatuagem legal Uma coisa que eu gostei muito Apesar de eu ter gostado muito do rosto Foi a barba e o bigode, cara Que trabalho delicado, bonito Olha Olha a barba Como é que tá Tá parecendo que foi feita Parece que talvez tenha sido feita assim Fio por fio, cara Isso é um carinho muito grande Quando você é um tatuador Porque tem que ter muita paciência Muita habilidade Muito curso de tatu E muito amor Parabéns Você fala Kratos, Kratos ou... Ô, Kleber Eu falo Kratos Próxima tatuagem do Alvin Magrim Porra, Alvin Magrim Meteu a tatuagem dos antigos Papalegos e Coyotes Papalegos, né? Eu falo Papalegos e Coyotes Mas é Coyotes, Papalegos Ou é Papalegos e Coyotes? Qual é o Coyotes e Papalegos? É uma tatuagem que é simples Não tem muito pro zuê É traço e pintura direto na pele Ficou muito bom, cara Gostei Eu gostei mais do Coyotes, hein? Ele tá mais redondinho Vamos dizer assim, né? Porque tem... Você consegue ver que tem uns traços Que tem um pouquinho mais grosso que o outro Ou outros tal Tem que ficar tudo uniforme, cara Pra tatuagem ficar perfeita Tem que todos os traços ficarem uniformes A não ser que seja proposital, né? Aí não Porque na arte não tem regra, né? Então, tudo que eu falei aqui 27% de certeza Próxima tatuagem do Marquinhos Caraca! Ah, não Aí não Aí não Aí vocês tão me tirando Primeira tatuagem que tu fez Tu fechou o braço inteiro Seu filho do Marquinhos Palavrão não Palavrão não Bota palavrão não Caraca! Ficou muito bonito, cara Meteram a carranca, né? A carranca não A carranca? Não é a carranca Tu que mete-se no Yaba na cabeça Mas não é isso, velho Maori Flávio Eu esqueci Mas ficou um trabalho muito bonito Ele é todo em preto e cinza É um trabalho muito delicado E dá pra ver que o tatuador Teve muito carinho, velho Parabéns aí Manda um abraço Que ele é pica O tatu também, né? Que aguentou essa dor Se fosse eu, filho, ia ser 16 sessões Eu ia falir o tatuador Graças Hélio Dório Tatuagem que fiz recentemente Uma mandala com aspectos de pontilismo Vamos ver Nossa, que trabalho lindo Tudo redondinho Pontilismo tudo feito no lugar certo O espaçamento do pontilismo Tá vendo? Isso é um trabalho delicado Um trabalho uniforme Que foi feito por nada mais Nada menos que alguém do curso De tatuando E olha Aqui dói, meu irmão Gente, olha Meu curso do vídeo tá ficando ressecado Porque, né? Aqui na Alemanha não ficou a pele suada Tudo ressecando Que não eu tô acostumada Que isso tenha a ver com o vídeo Nada Porque eu gosto de falar Próxima tatuagem do dog Que trabalho legal, velho Já fiz um trabalho parecido Uma coisa que eu vou falar é A pena tem que ser feita com mais carinho A parte da pena ali também, ó Tem que ter feito uma sombra mais leve E a mesma coisa na caveira Mas é um trabalho que ficou bonito, tá? Tô só dando alguns pontos que eu podia ter melhorado Como, por exemplo, inclusive pros tatuadores Tá vendo que a boca tá muito preta? Esse preto não deve ser feito com essa profundidade ali Tem que ir escurecendo das bordas pro meio Pra parecer que é uma boca Pra parecer que tem uma perspectiva maior de fundo E não chapa preto Senão parece que é um bloco preto, entendeu? Mas ficou muito bonito E por último, tatuagem de hoje do Paulo Iagami Fez uma... Parece a Shaya do LOL, né? Mas não é não Parece uma maga Aí vai ser do Dota Você vai bater Para, tá? Não conheceu do jogo, velho Mas parece que é do LOL Ou do Dota Ou tem nada a ver com nada, né? Mas eu gostei muito desse... 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 Fogo que parece um leão sol Parece um negócio que vai envolver assim Ficou muito legal, velho E a sombra aqui ficou bem sutil A mão ficou bem feitinha Gostei Claro que dá pra melhorar um pouco mais a sombra do rosto Mas nada demais Gostei muito do fundo aqui em cima Da touca Ficou um trabalho muito legal Parabéns aí, Paulo Galera, lembrando Que se você quiser ver essa tatuagem aqui Se quiser ver mais vezes esse quadro Deixe seu like e comenta aí Porque eu vou saber Porque se você não deixar o like no comentário Eu não vou saber, né? Leve esse galho aí, tá? Vou lá, gente Tem uma obra pra levantar ali Que eu tô trabalhando de pedrilha aqui na minha mãe Que as coisas tão caras Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau, lalalão Sai, se inscreve, se inscreve Tchau, lalalão 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 Tchau, lalalão